Então era como se fosse inexistente, sabe? E na internet? Na internet eu preferia nem ver. Você é muito linda e não importa o que os outros dizem não Então sorri... Hey cat, tudo bem? Eu sou a Mari, se você não me conhece, eu publico lá no insta arroba moda plus size br Seja muito bem-vinda a Sinta-se em Casa Já se inscreve no canal e deixa o joinha, o like pra mim, tá bom? Que é muito importante pro crescimento do nosso canal Bom, o assunto de hoje é um pouco diferente Na verdade, eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal Que é sobre representatividade Em especial agora, porque eu sou mãe Então eu quis fazer um vídeo voltado para representatividade plus No dia das mães Por que eu tava pensando sobre isso, gente? Porque eu tava assistindo televisão E aí passou alguns comerciais, né? Propagandas para o dia das mães E eu comecei a reparar que tem mães de todo quanto é tipo Mas não tem nenhuma mamãe plus Não tem nenhuma mamãe gorda nos comerciais Reparem depois no comercial da Riachuelo Da Renner, da Natura São comerciais específicos para o dia das mães Mas que não tem nenhuma mamãe plus Na verdade, quando a gente fala sobre representatividade A gente sempre quer se ver nas propagandas, na TV E eu lembro que quando eu fiquei grávida Eu me sentia às vezes de um peixe fora d'água Sabe? Porque eu não conhecia nenhuma gordinha grávida Eu não conhecia nenhuma gordinha com um bebê pequeno Sabe? A gente cria estereótipos para tudo Inclusive para o biotipo de uma mulher grávida Então assim Antes de ter bebê, você tem um corpo Quando você tem bebê As pessoas esperam que você tenha outro corpo Com a qual elas estão acostumadas a olhar Ou seja, só a barriga crescendo e seio E depois da gravidez As pessoas esperam que você retorne E fique com o mesmo corpo de antes Daí eu fiquei me perguntando Será que é coisa da minha cabeça? Ou realmente eu não estou sendo representada? Agora eu sou mãe, sabe? As propagandas voltadas para mim Eu não consigo me enxergar mais Então eu fiquei E falei, preciso falar sobre isso No canal Porque eu acho que é uma realidade, gente Eu crio um grupo no Facebook De mamães gestantes E tentantes plus size E em menos de um mês Tem mais de 500 membros Ou seja Mamães plus Mamães gordinhas Existem É um fato E assim Eu acho que é importante A gente se sentir representada Eu odiei me sentir um peixe fora d'água Quando eu estava grávida, sabe? As pessoas me olhavam Assim, quando a minha gestação já estava mais avançada As pessoas me olhavam de uma forma Assim Que eu olhia nitidamente na cara delas Estavam assim Ela, essa menina é só gorda Ou ela está grávida Sabe? Eu sentia que eu gerava essa dúvida na cabeça das pessoas E aí analisando agora Quase um ano depois Realmente, gente Nas novelas não tem Na televisão não tem Na rua Tipo, eu não conhecia pessoas Que tivessem bebês gordas Que tivessem bebês Então era como se Fosse inexistente, sabe? E na internet Na internet eu preferia nem ver Na internet eu via, assim Mas era só desgraça Era só coisas ruins A respeito de De estação De obesidade Enfim É... Mas Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero Eu quero Desmistificar um pouco, sabe? E tirar Tanta negatividade Que existe Em torno da mamãe plus Da gestante obesa Da gestante plus size Enfim Porque Existe um ponto Que a gente planeja um filho E existe um ponto Que a gente não planeja um filho E aí? E pra quem não planejou? E uma mulher obesa Que não planejou um filho Que foi o meu caso Eu não mereço ter um bom tratamento? Eu não mereço ser representada? Hoje eu tenho uma realidade Hoje eu vivo uma realidade Que eu tenho uma bebê E hoje eu sei Que tem mais um monte de mamães Que são gordinhas Tanto quanto eu Que também tem seus bebês Sabe? E não são poucas Não são poucas E a gente foi calada Pelo preconceito Com aquele mesmo discurso Que É risco A saúde E tudo mais Ok, gente Eu acho Eu acho assim Que Se tudo na vida Fosse planejado Realmente Eu acredito Que seja melhor Ter um filho mais leve Mais leve possível Mas aquilo que eu falei As pessoas são livres Pra fazer aquilo que querem Pra correrem Três dos seus sonhos E às vezes acontece também A pessoa não planejou Eu queria compartilhar Isso com vocês Porque Eu me Quando eu tava grávida Eu me senti Esse peixinho fora d'água E eu não gostaria De me sentir mais assim Ainda mais agora Como mãe da Valentina Eu gostaria de me sentir Incluída Sabe? Eu gostaria de me sentir Parte das coisas Porque eu sou mãe Mas eu ainda tenho vaidade Porque eu sou mãe Mas eu ainda Quero fazer as minhas coisas Ainda tenho sonhos Sabe? Tanto quanto Qualquer outra mãe É muito ruim Porque A gente Ouve tanta coisa Que parece que a gente Não é capaz De criar um filho Mas muito pelo contrário Nós não somos Piores do que Nenhuma outra mulher Muito pelo contrário A gente É capaz Tanto de gerar Bem Quanto criar bem Um filho Eu acredito nisso Piamente Claro Claro que Sempre tem dificuldades Eu acho que Quando se fala Em maternidade Já junta a palavra Preocupação E dificuldade Juntas Né? Mas não é impossível Não é impossível E os sinais São A maioria deles São felizes Pelo que eu Constatei Eu não tô falando isso Da boca pra fora não Tá gente? Tô falando isso Porque eu criei Um grupo recentemente E porque nesse grupo Foi feita uma pesquisa Que mais de 150 mulheres Já responderam E a maioria dos sinais São felizes Sabe? Eu não tô falando aqui Da boca pra fora Eu sei que a gente Sempre é pego Pela probabilidade Geral da medicina Mas Eu acho que a gente Tem que lutar Pelos nossos sonhos Lutar pelos nossos direitos De sermos representadas E é isso Eu espero que um dia Eu consiga ver De uma forma natural Sabe? Numa propaganda Uma mamãe Gordinha Segurando seu bebê Assim como Demorou anos Pra ter uma mãe negra Num comercial Segurando o bebê Enfim Eu espero que cada vez mais A mídia E as campanhas Sejam mais abrangentes E Acolham todos Então se você se sentiu Um peixinho fora d'água Enquanto você esteve grávida Ou se você É uma mãe plus E tá se sentindo Um peixe fora d'água Aí Deixa aqui nos comentários Pra mim E também Deixa pra mim Aqui nos comentários Os próximos temas Que você gostaria De ver aqui no canal De assistir por aqui Tá bom? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal E deixa um joinha Pra mim Não esquece de fazer isso Esse é meu insta Me segue lá também Lá a gente conversa Pra gente trocar mais Informação Tá bom? Um beijo Um outro beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau